Música 10, 9, 8, 7, 6, 7, 7, 8, 9 2, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 4, 3, 2, 4, 3, 2, 3, 2, 4, 3, 2, 1 Mais um, mais um, mais um e o mátio turbe E o a carcola preta, o o poê-lo no clipe Ô, Pixigio, tá me estranhando? Pensa que você tá no outro canal, você tá no SBT É a vovó, é a vovó Ó, eu fui fazer uma plástica, eu fiz o misampli e mudei o meu cabelo. Tô bonitinha! Ô, Pichichinho, eu não falei que eu ia voltar, eu voltei aqui a tarde agora na sessão desenhos. E eu quero levar muito amor e carinho pra todos vocês. Mãezona, paizão, não se esqueça de abraçar seu filho e beijar seu filho, viu, paizão? Viu, Mãezona? Ai, que gostoso. Ô, Toyô, tá olhando pra mim, Toyô? Por quê, Toyô? Esse Toyô presta uma atenção quando olha pra mim, creme. Parece que tem oi de coruja. Ô, Rubão, você apertou o botão certo, Rubão? Eu vou te dar um desenhão, olha quanta emoção. Do seu arranhão, ou quer dizer, do maranhão. Sabe por que chama São Luís do Maranhão? É porque tinha cada aranhona lá, o cara falou, Seu Luís, olha que aranhão. Aí ficou o São Luís do Maranhão. Eu sou uma fenomeno, não sou? Olha o desenhão, olha como é bom.